Música Música Volta pra dançar, volta pra dançar Puxa o cabelo dela, ela faz o quadradinho E tu vai dançar, e tu vai dançar, e tu vai dançar com ela Mariana, vamos, vamos Marirã, Marirã, vamos bobagem, Marirã, vamos bobagem, Marirã, vamos bobagem, Marirã, vamos bobagem, Marirã, vem pro baile de papel, onde ela estiver doidona, joga, 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 joga tudo na cara, de ela... Vamo aqui, 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 vamo aqui Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos É viver sem inova Essa aqui eu vi pra ver Aberto tem um amigo alirã Chama her, chama her Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Marira éую S Bomb Fota pra dançar, volta pra dançar, puxa o cabelo dela, ela faz o quadradinho e tu vai dançar, e tu vai dançar, e tu vai dançar com o velho Turma que vá, 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 marir América Mariranha, vamos por parte Mariranha, vem pro baile de papel Quando ela estiver doidona Joga, 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 joga tudo na cara de ela Mariranha, vamos por parte Mariranha, vem pro baile de papel